Perdão, e eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir sentimentos e ser capaz De amar, amar Simplesmente Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Obrigado.